Ah, e o vídeo de hoje eu trouxe pra vocês dicas de como cuidar das cutículas e abandonar o alicate. Vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo como eu consegui abandonar o alicate e olha, vocês não tem noção de como é libertador abandonar o alicate. Fica comigo! Olá, amores! Tudo bom com vocês? E hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí em casa a ter unhas naturais mais fortes, saudáveis, porque hoje eu vou falar pra vocês de como eu consegui abandonar o alicate de vez e como ajudou muito no crescimento e fortalecimento das minhas unhas. Vou mostrar pra vocês alguns dos produtos que eu uso e recomendo você aí a usar também. Nós sabemos, não é novidade, que as cutículas são a proteção das unhas. Elas têm a função de proteger as unhas contra bactérias, fungos, né? Então, é realmente, é verdade que é perigoso sim fazer o uso do alicate, mesmo porque se você ferir aí a cutícula aí, pode deixar uma porta aberta pra entrada de bactérias, de vírus, né? E prejudicar a saúde das suas unhas. Você deve estar se perguntando aí, ai, deve ser difícil. Sim, não é fácil no começo daquela vontade de resistir, pegar o alicate, tirar assim a cutícula. E eu digo pra vocês, nessa transição aí de parar de usar o alicate pra fazer a remoção da cutícula, vocês têm que ter persistência e foco e cuidar mesmo. Vocês estão vendo aí no vídeo alguns produtos que eu uso e eu indico vocês aí a usar também. Me ajudou e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Vocês precisam ter aí amolecedor de cutícula, né? Para fazer a preparação pra esmaltação. Um esfoliante, eu uso esse Lishapex, maravilhoso da Cora. Escovinha, né? Pra aí esfoliar as cutículas. Esfoliação é um dos processos mais importantes da transição, ok? Olhos hidratantes aí de cutículas, também é muito importante, me ajudou muito aí nessa minha transição. Lembrando que você não precisa ter todos, ok? Só o necessário já basta. Hidratantes pra você fazer hidratação aí durante o dia, né? Diariamente fazer hidratação nas cutículas com as unhas esmaltadas é muito importante também. Você pode aí revezar entre serinhas, entre cremes hidratantes. Enfim, o importante é hidratar as cutículas. E pra hidratação noturna, que também é muito importante nessa fase de transição, não pode faltar aí. Eu recomendo muito sempre a Bepantris e o Nivea. E também agora eu tô usando o Cut Free da Menina Vaidosa. E bora preparar aí essas cutículas pra receber uma esmaltação. Esse processo que eu vou fazer aqui no vídeo de hoje, você pode fazer aí uma vez por semana, né? Aí antes daí de receber aí a esmaltação nas unhas. Então bora lá! Eu vou começar lavando as unhas e cutículas com um sabonete neutro que eu tenho aqui. Você pode usar o que você tiver aí na sua casa. Eu coloco uma pequena quantidade de sabonete. Agora eu vou pegar a minha escovinha e vou começar aí a fazer um processo de lavagem. Como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu vou pegar a minha escovinha e vou pegar aqui no vídeo. Agora nós vamos esfoliar essas cutículas. Eu vou usar o Lixapex, que é um esfoliante da Cora maravilhoso, que pode ser usado nos pés também. E eu uso e sou apaixonada. Pra fazer a esfoliação eu vou usar essa escovinha de sobrancelha, sabe? Que eu tenho aqui, mas você pode usar também a escovinha que você tiver aí ou até mesmo com as mãos. O ideal seria uma escovinha mesmo pra esfoliar bem a área aí difícil que a gente não consegue muito ter acesso aí das cutículas. A esfoliação ela vai servir aí pra tirar toda a pelinha morta aí na área da cutícula e ajudar a afinar também as nossas cutículas. Principalmente nessa fase de transição é muito importante uma vez por semana fazer a esfoliação das cutículas, tá bom? E não tem segredo nenhum como vocês estão vendo aí no vídeo. E não tem segredo nenhum como vocês estão vendo aí no vídeo. E olha só Já como mudou o aspecto das minhas cutículas do início do vídeo Agora nós vamos preparar as cutículas com amolecedor de cutículas Eu vou usar esse amolex, o rosa mosqueta da Cora também Somente aí pra afastar as cutículas Eu vou colocar uma pequena quantidade do amolecedor de cutículas Vou deixar agir aí por dois minutinhos E eu vou somente empurrar as cutículas, ok? Passei o amolecedor nas cutículas Já venho borrifando água aí pra deixar aí por dois minutinhos Amolecer mais um pouquinho essas cutículas aí Pra poder somente empurrar com a minha espátula Já deixei aí por dois minutinhos Venho borrifando água Que agora eu vou vir com a minha espátula pra afastar Eu tenho essas duas espátulas aqui e eu vou mostrar pra vocês Eu tenho essa de plástico Que ela é bem menos agressiva aí nas unhas E eu tenho essa de nox da Stalax Que eu também sou apaixonada Em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês Como eu faço aí a manutenção aí Da minha transição E eu uso a espátula de plástico Vocês me aguardem aí Que logo logo vem o vídeo Manutenção da transição da rotina das cutículas Não precisa colocar força Eu vou somente afastar Tirar toda a cutícula aí da unha Pra não atrapalhar na hora de fazer a esmaltação Então eu uso essa espátula de inox Pra fazer a preparação aí Pra receber a esmaltação E essa espátula de plástico Eu uso pra fazer a manutenção Que eu também faço uma vez por semana Com as unhas esmaltadas Eu faço também Eu afasto as cutículas aí Com a espátula de plástico Logo logo eu trago o vídeo pra vocês, ok? Afastei as cutículas Agora eu já venho tirando o excesso aí Com a minha toalha De todo o amolecedor das cutículas Lembrando vocês que faz 20 dias Exatos 20 dias que eu não uso mais o alicate Para fazer aí cutilagem Então é o que eu falo pra vocês O início é difícil O início dá vontade de aí Pegar o alicate, tirar Parece que a esmaltação não vai ficar legal Parece que não vai ficar bom Mas vocês vão ver Fica comigo nesse vídeo Que vocês vão se surpreender Agora nós vamos fazer a verificação Pra ver se não ficou nenhuma cutícula Nas unhas Eu uso o meu bastão da Isis Cutelaria Pra fazer aí o contorno E verificar se tem cutícula ainda Nas minhas unhas Como vocês estão vendo aí no vídeo Bem de pertinho Pra vocês verem como eu realmente Não uso o alicate Olha pra vocês verem Como que está É um processo Como qualquer outro processo Não é fácil É uma transição Que quer dizer que você vai mudar o hábito aí Então não é fácil Mas a persistência O foco e os cuidados É o que vai fazer você conseguir E aí não usar mais o alicate Agora no início Aparece muito corinho Que pode aí atrapalhar um pouco Pra finalizar a esmaltação Ficar bonita Então eu vou mostrar pra vocês Que no começo É normal você talvez Precisar usar o alicate aí Pra tirar Como vocês estão vendo Bastante corinho ainda meu Existe aí Pode atrapalhar Então eu vou mostrar pra vocês Como eu faço Se eu pego o alicate Eu somente corto Aquele corinho Pronto, acabou Eu não fico cutucando ali Com o alicate Porque depois eu vou hidratar E vocês vão ver Como que vai regenerar aí Essa área aí Eu somente tiro O corinho que vai ficar penduradinho E não tem jeito Então eu só vou tirar ele E eu não vou ficar mais cutucando A cutícula não Pra quem não sabe Antes eu tirava Duas a três vezes Por semana Cutícula De tanta cutícula Que eu tenho Então hoje pra mim Fazer isso Que vocês estão vendo aí No vídeo É um alívio Que vocês nem imaginam Então aí no começo Ainda pode ser Que você precise aí Usar o alicate Pra tirar O corinho Mas nada De ficar Cutucando Pra fazer cutilagem Ok É só pra tirar O corinho Que vai te atrapalhar E pra fazer a esmaltação Ou que ele vai ficar Penduradinho Olhando assim Parece que vai dar Tudo errado Né? Mas calma Agora também Vem uma etapa Muito importante Que é a hidratação Antes até de passar Base nas unhas Esses são os Três hidratantes Que eu gosto De usar Pra aí fazer A preparação Antes da base Hoje eu vou usar O serum Que é o meu amorzinho Também Eu sou apaixonada O serum Da Anitta Olha que interessante Ele reduz O crescimento Das cutículas E acelera O crescimento Das unhas É muito legal Se você tiver A oportunidade De conseguir adquirir Um serum Desse Vocês vão Amar E sem contar Que vocês vão ver Como que ele já Hidrata E regenera As cutículas Eu passo Uma pequena quantidade Como vocês estão Vendo aí Em seguida Eu já venho Massageando Cutícula E unha Até que todo O serum Seja absorvido Tanto pela cutícula Quanto pela unha Ok Se você nunca Usou o serum Antes aí Pra fazer a preparação Das unhas Pra receber a esmaltação A primeira vez Que você usar Você vai se apaixonar Eu tenho certeza E olha Como já mudou O aspecto Aí Das minhas Cutículas Elas já Estão Hidratadas Regeneradas Aqueles corinho Que estavam saltando Já sumiram É o que eu falo Pra vocês Nessa fase De transição Principalmente Os três primeiros meses Não é fácil Mas não podemos Desistir Agora eu vou vir Com a minha base Hoje eu vou usar Essa base mágica Da menina vaidosa Que eu também Sou apaixonada É uma etapa Muito importante Porque a base Ela protege As unhas E também Dá uma durabilidade Na esmaltação E sem contar Que você usando A base certa Também Ela também Ajuda a fortalecer As unhas Também Então é uma fase Que não se pode esquecer É passar a base Antes de fazer Qualquer tipo De esmaltação Bom Passei a minha base E olha como Já estão As minhas cutículas Prontinhas Pra receber A esmaltação A cor Que eu escolhi Pra fazer A esmaltação Pra vocês É o Lorac Cremoso 513 É esse lançamento Maravilhoso Que a Lorac Fez Há pouco Tempo Eu escolhi o preto Porque geralmente O preto É o esmalte Que mais dá trabalho Pra fazer Um contorno legal Na hora da limpeza Então Com a transição Muitos pensam Que não vai ficar legal Fazer uma esmaltação Aí Escura E eu vou mostrar Pra vocês Que dá sim E olha a pigmentação Desse esmalte Que maravilha Eu passo A primeira camada E o meu segredo Que eu vou revelar Pra vocês É o seguinte Eu já pego Meu bastão Da Isis cutelaria E eu já venho Na primeira camada Eu já venho Fazendo O contorno Se eu fosse Passar Três camadas Seriam três vezes Que eu iria Fazer o contorno Aí Pra Não só Facilitar Aí na hora De fazer A retirada Do excesso Mas também Pra um contorno Ficar Perfeito Como vocês Estão vendo Aí no vídeo E eu também Acho muito Mais prático Eu já fazia Isso antes Quando eu fazia A remoção Da cutícula Com alicate Sempre gostei Eu faço isso Até nas minhas Clientes Eu gosto De passar A primeira camada E já vim Fazendo o contorno Que eu acho Que fica Muito mais Fácil Até na hora De fazer A remoção Do excesso E essa É uma dica Bem legal Eu uso Essa técnica De fazer O contorno Desde a primeira Camada Sempre usei E sempre Deu certo Sempre nos meus Vídeos Vocês comentam Sobre o contorno Da minha esmaltação E esse é Meu segredo Desde a primeira Camada Eu já vou Aí fazendo O contorno Com o meu Bastão Da isis Cutelaria E dá Super certo E facilita Muito Na hora De fazer A remoção Do excesso Passei Duas camadas Já Já fiz O contorno E olha Esse contorno O que Que vocês Acharam Me conta Nos comentários Parece Que eu Tirei Ou não As cutículas Parece Que eu fiz Uma cutilagem Perfeita Né Agora Nós vamos Selar Eu chamo Isso de Selar O contorno Com o top coat Eu vou Usar Esse da Miss Rose Que eu Sou apaixonada Também E eu falo Que eu Selo Aí O contorno Antes De fazer A limpeza Eu venho Com o top coat Passo Eu deixo Ele Inclusive Escorrer Lá Na área Das cutículas Já Venho Com o meu Bastão Já Faço O contorno Para selar Aí E ficar Perfeita O nosso Contorno Essa É uma Técnica Que eu Sempre Usei E sempre Deu Muito Certo Para mim Para as Minhas Clientes E eu Tenho Certeza Que se Você Não Faz E começar A fazer Vai Funcionar E você Vai Amar O Resultado Contorno Feito Olha Que lindo Que fica Isso Que ainda Não tiramos O excesso E vocês Vão Ver Depois Como Que vai Ficar Eu Escolhi A esmaltação Preta Mesmo De propósito Para mostrar Para vocês Que não É Impossível Abandonar O alicate Se você Gosta De uma Esmaltação Mais clara Vai ser Muito mais fácil Para você Mas se você Gosta De uma Esmaltação Escurinha Dá super Certo Também No começo Falar Para você Que vai Ficar Perfeito Não vai Vocês Estão Vendo Aí No vídeo Faz 20 dias Que eu Parei E eu Ainda Acho Que não Tá Bom Os cuidados Aqui Estão Sendo Redobrados Hidratação Intensa Eu Hidrato As minhas Cutículas Durante O dia No mínimo Três Vezes Então Tem que Se dedicar Sim Já Estou Aí Fazendo A limpeza Como Vocês Estão Vendo Como Facilita Muito Fazer O Contorno Do Jeito Que Eu Faço E Olha Isso Quem Fala Que Eu Aí Fiz Essa Esmaltação Sem Mexer Com Alicate Pra Fazer A Cutilagem Talvez Você Esteja Pensando Ai Se Tivesse Tirado A Cutícula Com Alicate Estaria Muito Mais Bonita Essa Esmaltação Gente É O Gosto De Cada Um Eu Acho Muito Mais Prático Não Fazer Não Ter Esse Trabalho Aí Sem Contar Que É Perigoso Fazer A Remoção Com Alicate Então Eu Estou Amando E Olha Agora Vem Um Passo Muito Importante Eu Vou Usar O Ajudinha Extra Para Hidratar As Cutículas Após A Esmaltação Eu Também Gosto De Usar Esse Olhinho Maravilhoso Da Cússio Pro Vocês Não Tem Noção Que Olho Maravilhoso É Esse Mas Hoje Eu Vou Mostrar Para Vocês Esse Ajudinha Extra Da Base Nutribomba Ele Além De Hidratar As Cutículas Ele Também Tem Disluxane Que Acelera A Secagem Da Nossa Esmaltação Ele Não É Muito Oleoso Aquele Óleo Muito Pesado Eu Já Vou Passando Nas Unhas Também Para Acelerar A Secagem Da Esmaltação Esse Ajudinha Extra Também Ele Tem Propriedades Restauradoras Ele Retira As Impurezas Também Da Área Da Unha Da Cutícula Ele Também Fortalece As Unhas E Ajuda No Crescimento Saudável Das Unhas Hidratar As Cutículas Após A Esmaltação Também É Uma Etapa Muito Importante Para Quem Está Querendo Fazer Transição Ok Finalizamos A Nossa Esmaltação E Olha Como Ficou E Aí O Que Acharam Lembrando Gente Que Você Não Precisa Ter Todos Esses Produtos Que Eu Mostrei Aqui No Vídeo Você Pode Contar Apenas O Necessário Ter Um Hidratante De Cutículas Para Você Usar Durante O Dia Um Amolecedor De Cutícula Um Esfoliante Para Você Fazer Uma Vez Por Semana Um Óleo Hidratante Para Você Hidratar Durante O Dia Também E Também Para Finalizar Esmaltação Como Vocês Viram Hidratando As Cutículas Um Hidratante Noturno Que É A Hidratação Noturna Esses Produtos Que Eu Estou Mostrando Para Vocês No Vídeo São Que Eu Uso E Para Mim Funcionou E Eu Tenho Certeza Que Para Vocês Também Vai Funcionar Alguns Eu Comprei Alguns Eu Ganhei Para Fazer Conteúdo Para Vocês Mesmo Então Assim O Que É O Mais Importante É Você Que Quer Abandonar O Alicate Colocar Foco Ter Um Objetivo Que Você Vai Conseguir Persistir Para Não Desistir Ok Agora Me Conta Nos Comentários O Que Vocês Acharam Dessa Dica De Hoje Dessa Preparação Dessa Esmaltação Olha Esse Antes E Esse Depois Deixa Nos Comentários O Que Vocês Acharam E Se Vocês Reagirem Bastante A Esse Víde Eu Vou Trazer Para Vocês Um Cronograma Bem Legal Para Você Que Tem Mas Eu Só Vou Trazer O Vídeo Se Vocês Reagirem Bastante Aqui Ok E Esse Foi O Vídeo De Hoje Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Lembrando Que Se Você Não É Inscrito No Canal Ainda Se Inscreva Já Deixe O Seu Like Ative O Sininho De Notificações Para Não Perder Nenhuma Dica Que Vão Ajudar Você A Cuidar Das Suas Unhas Em Casa Até O Próximo Vídeo Amores Tchau Tchau